Item 2, Processos 48.500, 66.28.2014.18 Relicitação do lote 1, do leilão número 1 de 2014, executado pela Eletrobras Distribuição Rondônia S.A. e proposta de inclusão no mesmo edital de lotes referentes a localidades dos sistemas isolados e de outras concessionárias, cuja licitação ainda não tenha sido operacionalizada no âmbito da Delegação Geral aos Distribuidores, por meio da Resolução Homologatória nº 1733, de 2014. Diretor, relator, doutor José Jorosa. Na 47ª reunião ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2014, a diretoria da ANEL, após deliberar pela não homologação do resultado do lote 1, do leilão 1 de 2014, executado pela CERON, por delegação dessa agência, determinou que a Comissão Especial de Licitação a relicitação do referido lote, com o preço de referência atualizado e a utilização do modelo do edital aprovado, mediante a Resolução Homologatória nº 1733, de 2014, objetivando a contratação de energia e potência elétrica associada à agente vendedor para atendimento de 10 localidades dos sistemas isolados da concessionária. Em 17 de dezembro de 2014, foi aberto o processo nº 48500-6628-1418, no qual, além da relicitação do lote 1 da CERON, propôs-se, por razões de racionalidade, economicidade e uniformidade do tratamento, a inclusão do mesmo certame de lotes referente à localidade do sistema isolado e outras concessionárias, que ainda não tivessem operacionalizado a delegação, por se tratar, viu que trata a Resolução Homologatória nº 1733, de 2014. E, na sessão pública de sorteio realizada no dia 22 de dezembro de 2014, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 2 de abril de 2015, a Comissão Especial da Licitação emitiu nota técnica nº 18, pela qual propôs aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão nº 10 de 15, tendo por objeto a aquisição de energia e elétrica e potência associada ao agente vendedor de sistemas isolados para atendimento de mercados da CERON e da Eletroac. E, por meio do parecer nº 165, de abril de 2015, a Procuradoria-Geral examinou a minuta de edital e respectivos anexos ao leilão nº 10, e opinou pela sua regularidade e continuidade. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer nº 165, de 2015, opinando pela legalidade da minuta do edital do leilão nº 10, de 2015. Consoante a nota técnica nº 18, a inclusão no objeto deste leilão de três lotes da localidade integrando o sistema isolado da Eletroac, se justifica em face do aproveitamento do processo licitatório à hora em execução pela Comissão Permanente de Licitação daquela condicionária, cujo edital foi recentemente republicado em virtude, primeiro, do aperfeiçoamento determinado pela CEL-ANEL, que alteraram as condições de formulação de proposta, e dois, da apresentação de projeto alternativo ao de referência para um dos lotes, o qual se encontra em análise da empresa de pesquisa energética, a EPE, para fins de habilitação técnica. E, nesse sentido, considerando que o atual cronograma de evento do processo licitatório em execução pela CPL Eletroac, leilão 1, de 14, tem sessão pública de recebimento de propostas financeiras marcar para o dia 7 de maio, próximo, avalia-se que não haverá, em termos de prazo, maior prejuízo com a sua recuperação ao objetivo do leilão nº 10, de 15, com apenas um deslocamento de oito dias para a frente, tendo, por outro lado, os reconhecidos benefícios da economicidade e uniformidade nas contratações de energia elétrica e potência associada de agente vendedor do sistema isolado, cuja atribuição e responsabilidade é desta agência, nos termos da delegação expressamente conferida pela Lei nº 12.11.2009 e pelos decretos e portariais citados. Segundo informado pela CEL, não foram incluídos no objeto desse leilão nº 10, ao menos nesse momento, lote de localizar no sistema isolado da CELPA e da Amazonas Distribuidora, em virtude de questão suscitada por essas empresas em relação ao modelo de garantia do contrato de comercialização via vinculação de receita, para o qual aguarda eventual alteração dessa agência com vista ao prosseguimento do correspondente certame de estatória. Todavia, levando-se em conta a proposta da CEL, no sentido de que as sessões públicas do presidente Leilão sejam por ela realizadas localmente, nas capitais dos estados, de atuação nas condicionárias e distribuição do sistema isolado, em datas distintas, conforme o cronograma por compradora, nada impede que o objeto desse leilão seja posteriormente ampliado, mediante deliberação ou deliberação específica da diretoria da ANEL, para incorporar os referidos lotes de localidade do sistema isolado da CELPA e da Amazonas Energia, bem como outros lotes integrando os projetos de referência que venham a ser habilitados tecnicamente pela EPE. Apresenta-se nos quadros seguidos as principais informações sobre o leilão número 10. Então, serão dois leilões em data distinta, com a previsão do primeiro em Porto Velho, no dia 14 de maio, às 10 horas, na sede da Serom, e no dia 15 de maio, ou seja, no outro dia, às 14h30, é na sede da Eletroac. E no quadro 2, as características de mercado isolado para os vendedores. Então, no caso da Serom, é aquele lote que tinha ficado de fora, que é composto pelas 10 cidades, aproximadamente 4.3 megawatts, e da Eletroac é com três lotes, um lote com 45 megawatts, 45.9, que compõe as cidades que estão com previsão de interligação, principalmente essas daí, aquela linha que está saindo de Rio Branco, no Acre, vai até Cruzeiro do Sul, é uma linha que nós tivemos um trabalho grande de conseguir licitá-la, então é a Eletro Norte que está fazendo ela, então isso daqui vai ficar até o período que terminar a obra. O lote 2, mais outras duas, em torno de 3.4 megawatts, e por fim, o lote 3, de 6.8 megawatts, que são localidades que o horizonte é muito amplo para ser interligado, ou talvez não seja interligado. Aí o quadro 3, o prazo de suprimento, que é para vigência dos contratos, do lote único da Seron aí, os suprimentos de 180 meses, né, proteção de 10 usinas, e os outros também bem destacados aí. E os preços de referência estão atualizados aí, no caso da Seron, é em torno de R$ 1.562,98 por megawatt hora, esse é o preço máximo, e a Eletro Acre é o lote 1,065,11 reais por megawatt, o lote 2,323,78 por megawatt hora, né, tudo megawatt hora, e o lote 3, 2,110,32 reais por megawatt hora. Esse valor muito alto da Eletro Acre, em função da localização e do lugar muito isolado. E os valores de investimento estão aí, as garantias físicas, tanto de participação como de fiel cumprimento, estão destacadas aí no quadro 5. Os principais ajustes e atualizações ou cumprimentações do modelo digital, aprovado mediante resolução homologatória, são os seguintes. Ele foi concebido para ser utilizado pelas constitucionais de distribuição do sistema isolado, em licitação por ela executada, sob delegação da ANEL. For necessário ajustes no seu texto, de modo a adaptá-lo para o leilão a serem realizadas diretamente pela agência, através da CEL. Isso daqui nós voltamos atrás, em função de problemas que nós tivemos no leilão lá, e entendemos que seria pertinente esses primeiros agora nós voltarmos a fazer pela equipe da Comissão Especial de Licitação, junto às empresas, até que elas tenham um domínio, e aí a gente possa, mais no futuro, delegá-las. Antes de ajuste de forma e atualização no conteúdo, foram também efetuadas correções e ou complementações na minuto do edital e respectivos anexos, para ampliar a segurança e robustez do procedimento licitatório, mediante a incorporação de aperfeiçoamentos e melhorias decorrendo da experiência na operacionalização dos leilões para aquisição de energia e potência do sistema isolado da Serom e da CEA, já homologados pela diretoria da NEL, bem como da própria Eletroac, especialmente na fase de esclarecimento de dúvidas dos citantes sobre as condições do edital, do contrato de comercialização e de garantia, além dos projetos de referência habilitados tecnicamente pela EPE. E destaque-se a seguir as principais alterações em relação ao modelo do edital e respectivos anexos. Primeiro, o maior detalhamento nas condições de participação do consórcio e do papel da empresa líder, bem como a explicação de hipótese no impedimento de participar de consórcios, declaração de unidade, suspensão temporária de licitação, falência ou recuperação judicial, empregado ou membro da administração ou acionista compradora com mais de 5% do capital social. Segundo, a especificação das situações em que o proponente vencedor deve necessariamente constituir um SPF, pessoa jurídica e direito privado estrangeira, consórcio com participação de empresas estrangeiras ou de fundo de investimento em participações ou de entidade de previdência complementar. Todos esses têm a obrigatoriedade de constituir um SPF. Terceiro, esclarecimento quanto ao procedimento de recepção e abertura de envelopes e propostas da existência de mais de um lote por compradora. O recepimento do envelope do lote 2 somente ocorrerá após anúncio do resultado do lote 1 e assim sucessivamente, da mesma forma que se faz com os leilões de transmissão. Quatro, anexação de planilho de cálculo de preço de referência a partir de parcelas de receita fixa e variáveis declaradas pelo proponente para fins de verificação da adequação das propostas financeiras na sessão de realização do leilão. 5. Extensão à fonte solar voltaica no tratamento dada à fonte hidráulica em que, até a conclusão de sua implantação, seja necessária a utilização de fonte termoelétrica. Ponderação entre o preço de referência da geração termoelétrica e o preço de referência de geração hidráulica ou fotovoltaica conforme o período de participação de cada um. 6. Elaboração de cronograma de eventos do leilão por compradora em fase das sessões públicas de recebimento da proposta financeira ocorrer em dias e locais distintos. 7. Maior agilidade na emissão das autorgas de autorização decorrente do leilão, cuja competência no sistema isolado é da ANEL, a qual passa a ser feita concomitantemente a homologação do resultado e adjudicação do objeto do sertão, tendo como condições de eficácia ao aporte da respectiva garantia de fio acumimento e a celebração do correspondente contrato de comercialização em prazo estabelecido no referido ato de autorgo. 8. Flexibilização na dada do primeiro reajuste da receita de venda, constando o contrato de comercialização de energia no sistema isolado, a qual passa a ser de 12 meses após a realização do leilão, caso a entrada de operação comercial das usinas ocorra nesse período ou o mês do início do suprimento, na hipótese de se verificar após o prazo legal de 12 meses. Os demais reajustes serão periodicidade anual a partir do mês do primeiro reajuste contratual. Com essa modificação, se elimina a possibilidade de o vendedor permanecer sem reajuste por um período de até 23 meses da data do leilão, conforme o critério anterior, no qual se atrelava o reajuste da receita de venda à data base de reajuste tarifário da compradora, o que no modelo de ressarcimento da CDS e CC não tem relevância econômica. 9. Explicitação dos contratos de comercialização de energia no sistema isolado, de que a alteração ou a criação de tributos em cargos setoriais, posteriormente à data de sua assinatura, com repercussão no equilíbrio econômico-financeiro, entrará em vigor após a homologação da ANEL e será retroativa a data de produção de seus efeitos, conforme o precedente dessa agência. 10. Ampliação das hipóteses de exceção dos direitos creditórios decorrendo do contrato de comercialização, antes limitada à garantia de financiamento, associado à implantação da usina, passando-se a incluir contrato de impresso relacionado à geração de energia elétrica, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação de serviço, devendo o instrumento de exceção de crédito ser registrado em cartório de títulos e documento para ter eficácia perante terceiros. Quanto ao cancelamento do leilão e execução pela Comissão Permanente de Licitação em decorrência da recuperação ao objeto do presente leilão dos três lotes da localidade do sistema isolado da Eletroarque, a referida constitucionária deverá ser prontamente notificada pela CELANEL acerca desse fato, com orientação de que promova o cancelamento no processo licitatório que vinha até aqui executando, por delegação da agência. Diante do exposto, com base nos autos do processo em tela, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão número 10 de 15, conforme minuta em apenso que se destina à contratação de energia elétrica e potência associada de agentes vendedores do sistema isolado para o atendimento das localidades integrando o lote único na área da CERON e de lote de 1 a 3 nas áreas da Eletroarque. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, o creditor decidiu por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão 10 de 2015 ANEL, conforme minuta em apenso, que se destina à contratação de energia elétrica e potência associada de agente vendedor dos sistemas isolados para atendimento à localidade integrante do lote único na área de construção da CERON e de lotes 1 a 3 na área da Eletroacre. Próximo item.